Música Fala galera, aqui é o Abcinto Galera, como eu tinha falado pra vocês nos vídeos anteriores aí Quando no Mod News, que ia lançar o Block Lounge pra versão 1.2 Lançou ali, na verdade pra 1.2.0.15, cara Só pra vocês terem uma noção As censuras deles estão bugadas, um pouco bugadas ainda Mas tem mod que já funciona como o mod que eu vou testar pra vocês aqui Então se já curtiu aí, não se esqueça, deixa aquele like O download vai estar na descrição pra vocês desse novo Block Lounge Eu vou clicar na ferramentinha, lá eu tiro Pitchons Vou descer aqui, ó, em ModPayScript Eu tô testando com um Desnoguns Um Desnoguns, a última utilização é essa R024 aqui Deixa eu voltar aqui, não precisa estar lá a textura dele Ah, daí volta mais um O meu ele ficou um pouco mais lento Mas na verdade, galera, o que ele me tinha mandado aqui no próprio Twitter dele É que isso aqui é uma versão de teste, tá ligado? Pra ver como o Fuscon se comporta Eu vou até ler aqui pra vocês, ó Ele colocou assim, ó Relatórios de progresso Eu ainda estou atualizando Block Lounge na 1.2 build 1.2.0.15, né? Atualmente a maioria dos scripts não vão funcionar Tá ligado? Então vamos lá Eu quero jogar aqui Eu vou criar novo mundo Tira a assinatória Eu fui falando pra vocês que funciona Porque eu testei dar um tiro de 12 E funcionou E eu tentei também colocar esse Block Lounge novo no emulador E não funciona Ele só funciona no meu celular, tá ligado? E olha que você vê que eu não estou nem logado aqui Então vamos esperar aqui Os goles de ferro vão lutar por você Pelo menos no meu celular eu consigo ler as mensagens que aparecem aqui A Minecon 2015 foi em Londres, Reino Unido Agora eu faço rapidão mesmo Essa expansão que fizeram no menuzinho aqui ficou excelente, mano A melhor coisa que já fizeram Eu vou clicar aqui Nos três pontinhos Eu vou no mais já pra abrir o inventário Eu vou na parte das espadas E você pode ver que está todo o desequipimento aqui, ó Como eu falei pra vocês Ele está funcionando Mas as texturas não estão 100% ainda Porque esse mod não é feito pra essa versão, né? Deixa eu pegar aqui mais um Vou pegar esse aqui Vou pegar esse aqui E esse aqui Aqui, ó, tá vendo? Ó, eu estou com essa primeira arma aqui, ó Mira Tá vendo? Ó, que legal M1200 É 12 isso aqui, ó Caramba, que da hora, mano Flamethrower Essa aqui é que taga fogo, né? É, ó Taca fogo nessas árvores aqui É só pra mostrar pra vocês como está funcionando Mas como eu falei É uma primeira versão ainda Então tem um pouco de paciência Deixa eu tentar pegar Nos fúndios que você não consegue ver assim Que se não sabe se pegou uma sniper ou não Juggernaut Não, o farmitório está aqui Granada Essa aqui MT Barret explosiva Vamos ver Ah, rapaz Ah, está explodindo o chão Igual que eu vi Nossa, isso aí lasca só Caramba Só queria ver se está funcionando Isso aqui, essa parte Nossa, o bazucona ali, mano Então é isso, galera É isso que eu queria mostrar pra vocês A atualização do Black Lounge Assim que saem as outras versões Com mais correção de bug Eu tento trazer pra vocês Estão na descrição Curtir, curtir, check like Compartir com os amigos Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Valeu, galera